Alexandre Colim vai trazer pra gente em detalhes a situação da vacinação, né? A partir de hoje um público a mais pode receber as doses em todos os postos de saúde, não é em todos os postos que a campanha tá rolando, né? Doses, recebeu a Prefeitura num volume apropriado ou não, Colim? Cê tá a par de tudo aí, né, meu véi? Tocinho, hein, Rodrigo? A Prefeitura recebeu um lote, né? Um lote ontem, 8.100 vacinas. A pauta tá com o escapamento ruim aqui, ele ainda deu uma acelerada. Enfim, vamos lá. 8.100 doses, Rodrigo, pra que essas doses, dessas 8.100, 6.000 delas passam a ser utilizadas pra um público específico, que começa a ser vacinado hoje. Na realidade, já começou, porque das 8 da manhã até o meio-dia, passaram a ser vacinados o vô e a avó com acima dos 72 anos pra cima, né? Então, 6.000 doses, dessas 8.100, repito, vão ser destinadas pra esse público pra que a primeira dose seja aplicada. E também começa hoje, Rodrigo, a partir da 1 hora da tarde, dentro de um pouco mais de 20 minutos, começam a receber a segunda dose o vô e a avó com 80 anos ou mais. E por que houve essa questão do horário, Rodrigo? Exatamente pra se tentar, na medida do possível, evitar a exposição desnecessária do vô e da avó, independentemente da faixa etária. Então, assim, hoje, né? A partir das 8 da manhã até o meio-dia, começaram a ser vacinados, né? Os idosos, ou a receber as doses, né? Da Coronavac, os idosos com 72 anos ou mais. E aí, agora, a partir da 1 da tarde, começam a receber as segundas doses os idosos com 80 anos ou mais, da 1 até as 4 e meia da tarde. São 23 pontos de vacinação ao todo, Rodrigo. Só 3 unidades básicas de saúde não estarão aplicando as doses, né? Das vacinas, porque elas são destinadas exclusivamente ao tratamento de pacientes com a Covid-19. São elas, Geisel, Vila Falcão e o Redentor. Essas 3, portanto, estão excluídas. Mas as outras todas vão poder receber os idosos para que eles sejam imunizados pela primeira vez. Importante reforçar, Rodrigo. Os acompanhantes, né? O vô e a avó, enfim, aqueles que puderem sozinhos, mas os acompanhantes, em linha geral, pelo que a gente tem visto, têm acompanhado os idosos até as unidades básicas de saúde. É preciso levar documento com identificação e um comprovante de residência para provar que o idoso é morador de Bauru. E um pedido, né, Rodrigo? A gente sabe que é complicado, às vezes é difícil, fica naquela ansiedade de tomar pela primeira vez a dose e já tentar tirar essa carga que todos nós estamos sentindo. Muita gente acaba chegando muito cedo, muito cedo. Cinco, às vezes quatro horas da manhã. E aí uma imensa fila se forma ao lado da, né, de uma unidade básica de saúde que vai aplicar essas doses. Portanto, a Prefeitura está pedindo que é desnecessário. E por que é desnecessário? Porque para esse público, né, 72 anos ou mais, há doses suficientes. São seis mil doses que são suficientemente capazes de vacinar esse público. Portanto, agora, aos responsáveis, e ao avô e avó, né, cabe esse bom senso. Seria uma exposição desnecessária. Então, se puder evitar, melhor nesse momento, né, Rodrigo? A Prefeitura está contando com o ovo no curanchinho da galinha. Mas para isso acontecer, tem que pôr um indês no jacar, né?